Olá, nos últimos vídeos eu tenho falado sobre os problemas da consciência, especialmente a consciência escrupulosa, aquela que vê pecado onde não há pecado e que causa um grande tormento. Mas hoje eu queria falar do problema oposto, que é a consciência relaxada, ou seja, aquelas pessoas ou nós mesmos em algumas situações que colocamos desculpas para pecar. Então hoje eu vou apresentar para você oito desculpas que a consciência arranja para você pecar, principalmente cometer o pecado grave. A primeira desculpa para cometer o pecado é todo mundo faz. Então essa é a primeira coisa que a consciência coloca na hora da tentação. Ah, isso não é pecado, isso já está fora de moda, todo mundo faz, não é mais pecado. A segunda desculpa é o meu superior faz pior. O meu pai faz pior, o padre da minha paróquia faz pior, o meu patrão faz pior, as outras pessoas da minha sala fazem pior, os meus colegas de trabalho são muito piores do que eu, portanto eu posso me permitir cometer esse pecado. A terceira desculpa é estou estressado, como se o estresse fosse uma porta aberta para eu fazer o que eu quiser. A quarta desculpa é só hoje. Então só hoje, eu nunca fiz, eu nunca faço, eu nunca minto, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada, então só hoje, eu vou dar essa chance, eu vou me permitir só hoje fazer isto. Existe uma quinta desculpa que é terrível, ela é muito perigosa, ela ofende muito a Deus. Depois eu me confesso, eu vou cometer o pecado agora porque eu sei que sábado eu vou confessar, porque eu sei que na primeira sexta eu vou confessar. Cuidado, porque isto revela uma profunda falta de amor a Deus. Além de ser muito perigoso, porque quando eu fico pensando em me confessar depois, então vou cometer o pecado porque eu sei que vou me confessar, eu estou cauterizando a consciência, eu estou endurecendo o coração, a tal ponto que vai chegar o momento em que você não vai mais ter condições de se arrepender. E olhe lá se o arrependimento da próxima confissão já não for um arrependimento falso, sem propósito. Uma sexta desculpa é, já estou em pecado, portanto eu vou cometer mais, não adianta, eu já estou em pecado. Essa desculpa, essa tentação ocorre muito nos pecados contra a castidade, para os jovens, mas enfim, já estou em pecado, então o que é que adianta? Bom, isso vem da mentalidade de que eu me confesso para ficar quites com Deus, e não porque eu amo a Deus. Então eu deixo de pecar, não para ficar quites para cumprir uma tabela, eu deixo de pecar porque eu amo a Deus. Então não importa se eu já venho pecando, eu tenho que dar um basta, agora, esta é a verdadeira conversão. A sétima desculpa para o pecado é, não deve ser tão grave. Então, nas consciências relaxadas ou consciências laxas, isso é muito comum, cometer pecados graves, às vezes até gravíssimos, achando que é só um pecado leve, ou até mesmo que não é pecado. Então não deve ser pecado, apesar de a consciência alertar, apesar de eu saber pelo catecismo, pelos dez mandamentos, que aquilo é pecado, então eu fico fingindo que não é. E a oitava desculpa, também muito comum, é Deus é misericórdia. Então Deus é misericórdia virou desculpa para eu me perder, para eu ir para o inferno. Deus é misericórdia, mas não devemos esquecer que Deus é justiça. E é justamente porque Deus é misericórdia que eu vou corresponder com amor à misericórdia de Deus. Eu não vou abusar da misericórdia. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, estas são as oito desculpas. Será que você conhece alguma outra desculpa que o tentador ou a sua consciência coloca para você cometer pecados? Coloque aí nos comentários se você já foi acometido de alguma dessas desculpas que eu coloquei aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, o seu joinha, isso é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é assinante do nosso canal, faça sua inscrição e veja os outros vídeos que nós temos aqui. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora fala o outro, depois ele conta. Que Deus vos abençoe, vos guarde e vos proteja. Para sempre seja louvado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto